Eu pergunto ao senhor o seguinte, essas suas propostas que mexem com a estrutura do país econômico e socialmente dependem da aprovação do Congresso, não é só uma canetada do presidente. A gente sabe que no Congresso manda o Centrão. Como o senhor pretende governar sem o Centrão ou com o Centrão? Eu vou lembrar o povo brasileiro que eu não sou um aciano inocente que cheguei ontem na praça. Eu sou ex-deputado estadual de oposição, ex-deputado líder do governo Tasso Gereissati, que fez uma revolução no Ceará. Nós não deixamos por menos. O Ceará hoje é um estado que há 30 anos não fala em crise fiscal. Temos o melhor padrão de educação, o melhor padrão de saúde do Brasil, a rede, sob o ponto de vista da coisa, embora sejamos um estado muito pobre. Mas, enfim, e o Ceará não tem dívida imobiliária, porque eu fui lá e paguei. Com 20 anos de antecedência no vencimento. Então, eu sou uma pessoa muito experiente. Eu mesmo já fui o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente. E a minha proposta é essa que eu acabei de dizer. Encher o saco de quem tiver paciência para me ouvir, mostrando as propostas e pedindo. Se você vota em mim, vote nas minhas ideias. Por quê? Isso diminui a distância entre um presidente que quer reformar e um congresso que tende a ser reativo. Parte dela por corrupção, mas parte, que eu já disse, pela fisiologia, pela necessidade de sobrevivência dos deputados, que eu respeito e tenho sensibilidade. Qual é o erro aqui? O erro não é negociar, Ivonildo. Negociar é uma coisa boa. É importante para a democracia que a gente não dê o poder todo na mão de seja quem for. Sabe, o nome de poder todo na mão de seja quem for é ditadura. Eu não tenho vocação para ditador, sou um democrata visceral. A minha diferença é que eu vou negociar um projeto. Em vez de negociar a minha reeleição e medo de CPI, eu não tenho filho envolvido em denúncia de corrupção. Eu mesmo nunca fui processado por corrupção na minha vida, longa, 42 anos, ministro, duas vezes, governador. Nunca fui processado, nem sequer para ser absolvido. Eu digo sempre que é nada mais é do que a minha obrigação, mas eu se garanto, como diz o nosso povo. Então, eu vou ter medo de congresso? Vou ter medo de judiciário? Não, não vou. Eu vou para lá negociar em que base? Negociar as ideias que eu propus e que o povo aprovou, se me eleger. E aonde persistiu o impasse mediado pelos governadores e prefeitos, você conhece bem a vida. O deputado só respeita mais do que o lobby o prefeito e o governador que garante a sobrevivência eleitoral dele. Por isso que eu vou lá na fonte. Vou trocar a renegociação da dívida dos estados e municípios, facilitar o investimento. Com isso, eu retomo o investimento público para dizer de onde vem os 5 milhões de empregos, mas eu consigo um apoio sistemático para um novo projeto para o país, protegendo o Brasil da desmoralização, que é esse modelo de tomar lá da cá e de se vender à presidência da República para esses picaretas que estão dando as cartas no Brasil. Persistiu o impasse, eu não me vendo. Eu não vergo a espinha. Eu mando direto a voto popular por um plebiscito.